Vamos apresentar aqui a aurora Esse aurora Olha, eu dei um voo ali, derrubou o poleiro Vandinha Chega Vandinha Morveu e acaba de dar um voo ali Tirou o poleiro do local Voltou para o poleiro aqui, tá? Muito bem, Morgan Olha quem desceu do poleiro foi Atena Atena Olha a Atena aí O Fênix Eronoethus abicaldatus Ainda está me domando Olha, ela está meio agressiva ainda, né Fênix? Passou, né Olha a postura da ave Então até ali, ó Dois cubos Dois Só em dar Acabei de perder um voo aqui Morgandeu De um poleiro para outro aqui Morgandeu Morgandeu Deixa de ser exibido a Morgandeu Atena 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 Atena